E aí, Breno! Breno! E ele não aguenta não, nação, já se abraça com onda, esse Breno não, peraí, Fabiano! Fabiano! Porém, se eu tô comprando agora, Fabiano! Fabiano, é bem o terceiro gol dele já hoje. E aí, vamos lá agora, vamos lá! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL